E aí galera, cara Reversa aqui com o Seja Membro do Canal Tendo ele você vai poder ter direito a alguns benefícios dentro do canal E também ter os meus emotes e tudo mais que eu peguei do Duel basicamente Então se quiserem aí, só vai lá, valeu! E aí guys, de boa? Fiquem aí com o vídeo de Bel Azuzui Algo que tá na descrição porque eu não vou falar muito aqui pra não me enrolar muito de vídeo Mas é isso mano, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem Deixem aqui o like, se inscrevam no canal E se quiserem me seguir no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição também Então valeu, falou! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Me larga, me larga, abacaxi do caralho! Me larga, filha da puta! Porra! Caralho, caralho, mulher que filha da puta! O que é isso? 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 É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser seco Vou te arrastar pro beco, vai ser seco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser seco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco A Lídera! A Lídera! A Lídera! A Lídera! É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vou te arrastar pro beco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL